Fez 4-3 em linha. Família, eu acho que pode ser uma boa tática pra conseguir o Neymar, porque tem pontas, o Neymar é ponto esquerdo, a cartinha dele é 99 e tem meio campo esquerdo, então numa dessa a gente consegue ali mais possibilidades. Vamos ver, já deixa o like pra dar aquela sorte. Vamos com o Antônio, porque tem 3 playstyle plus, uma referência lá no ataque, 92 não é uma cartinha ruim. E na direita a gente vai com o Cubo, e bom, a gente viu que a 4-3-3 conservador, ela mitou aqui no canal, foi coisa linda, foi coisa, se você não viu, dá uma olhadinha nos últimos vídeos, foi o último vídeo de draft, foi insano. Tão insano quanto esse Goretzka aqui, 95 também, com 3 playstyle plus. É, vamos lá, mais um meio, e o cara pega um Goretzka 95, brabo. Aí depois vem aqui quem? Um Teumar. Aí não, né? Aí não, né? Vamos lá, zagueiro, tô deixando o ponto esquerdo para o final. Agora a gente tem aqui o Just, vai ser ele, todo mundo aqui na base 89, 88, ele pelo menos corre. Zagueiro que corre é apelão, sempre foi no UFC, né? Que isso, Stones 97, com um sorrisinho meia boca ali, né? Tipo assim, sorri pra foto, Stones. Aquele sorriso meio amarelo, dedicação alta no ataque e na defesa, fintas e perna ruim em 5 estrelas. Ô louco, joga de volante, lateral e direito. Brabo, brabo, bem brabo, hein? Bem brabo mesmo, mano. Se ele jogasse de meio campo central, a gente até poderia botar de meio campo central. Ô louco, meu pai amado, calma lá. Meu Deus do céu, muita coisa boa. Conseguimos aqui duas rosinhas, né? Os Futs, que acabaram de sair, a gente quer o Neymar Futs. Só que aí a gente tem o Eder Militão 97, cara. A parada é que o Rafa Marques eu já testei. O Kalulu eu não testei ainda. Comparando com o Eder Militão, a única coisa boa do Kalulu é que ele tem um playstyle plus a mais. Só que o Eder Militão ganha no ritmo. Cara, o Eder Militão ganha na defesa e no físico. Os atributos ali mais importantes pra um zagueiro, né? E olhando aqui, mano, o Eder Militão tem dedicação alta. Deixa eu ver o Kalulu. Também. Será que ele ganha? É, não. Eu pensei que essas caixinhas também ganhavam upgrade, mas não ganham, não. Então é Eder Mitão. Caramba, Stones e Eder Militão aqui. Ficou bom. Agora, um goleiro bom também, Doni. Ah, não foi tão ruim assim. Vamos de Ederson. Meio campo direito. Tamo chegando na ponta esquerda. Aí, ó. Temos agora o Stephanie. Esse Stephanie sempre aparece. Ele tem alguma parceria com a EA, mano. O cara tá em todas. Meio campo esquerdo. Foi bom. Nico Williams. Rabo. Talvez vá pro Barcelona esse cara aqui, hein. Souça, mas a Ramp aqui, mano, é 95. E agora? Se aparece o Neymar, eu fico maluco, na moral. Ah, não. IBI de novo. IBI de novo. Vou até tomar uma água depois dessa. Tá, maluco? Bebam água, ok? Bebam água que faz bem. Vai ser o Ribeirri. Beleza, tinha o Vini Júnior, mas aí, mano, o Vini Júnior a gente sempre procura a melhor cartinha. Inclusive, não conseguiu o Vini Júnior da Copa América ainda e não esqueci disso. Caramba, o Black veio aqui pra nos dar um upgrade no gol. Cara, o Just não é tão ruim assim, mas se a gente conseguir um zagueiro melhor, seria bom. Vamos lá. Ô, louco. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, faz a zaga. O Cucurela faz a zaga. E sabe o que é interessante dele? Ele não tem a defesa e o físico tão alto, mas ele é tudo 90, se liga. Rapaz do céu, ele tem dois playstyle plus de defesa. Brabo. Vamos usar ele sim. Vai ser ele. E aí, o Just vai perder a vaguinha. Toma. Já deixa até pelo lado esquerdo ali. Cara, a zaga tá pronta. A zaga tá fechada. Agora, mano, tá vindo um monte de cara bom, hein. O Wendel. Dá pra usar de meio campo? Não dá. Deixa eu ver aqui o Johnston. Dá pra usar de zagueiro o Johnston, mas aí, mano, ele é melhor que o Cucurela em classificação geral. E tem esse cara aqui. Mano, não é possível que ninguém dá pra usar de meio campo direito. Caramba, velho. Bom, vou pegar o melhor deles, então, né. Queria usar de meio campo direito ou meio campo esquerdo, mas tudo bem. Aqui, a gente faz de conta que não aconteceu. E será que a gente vai conseguir o Neymar, mano? Não é possível, cara. O Sik? A gente precisa de um meio campo central, hein. Não posso me esquecer. Ele faz. Não é a melhor carta do mundo, mas é muito melhor que o nosso amigo carequinha que foi pro banco. É agora, Iei. Cadê as cartinhas brabas de novo? Buscas. Vai. Neymar. Neymar. Não manda, mano. Impossível. Machado. E eu vi um monte de inscrito falando que conseguiu. Cara, por que esses caras não fazem meio campo esquerdo, mano? Tá me atrapalhando o Castillo. Ele faz meio campo central. Acho que vai ter que ser ele, hein. Vai ter que ser ele. A gente pega a vaga do Rossi, que aqui perde em trozamento, mas ele tem mais play. Saiu plus e é melhor. Proif 97, meu Deus. Aí manda três cartinhas apelonas e eu tenho que escolher uma só. O Frimpong a gente poderia botar ele de meio campo direito. O Nico Williams a gente pode usar nas duas pontas e também no meio campo direito e no meio campo esquerdo. Vai ter que ser ele. Ele é mais versátil e ele é bom pra caramba, né. No atual momento ele jogaria aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue o Ney na esquerda, 99. Boa. Boa. João Félix não é de se... Eita. Temos o Félix aqui que dá pra usar lá na ponta esquerda. E temos o Dimarco, que dá pra usar de meio campo esquerdo também. Aí botaria a Rimp na frente. Mas vamos de Félix, que ele é 94. Ah, e aí? E aí, por favor, não para. Ah, eu sempre sonho com o Messi 99 e não consigo, mano. Botei 92 pra jogo. Cafu. O Cafu faz meio campo direito, hein. Boa. E tem também esse maluquinho que corre pra caramba também e faz meio campo direito. Eu vou pegar o Cafu. Botaria o Cafu aqui, ó. Cara, o time tá muito da hora. É aparecer o Neymar 99. Ah, mano, como é difícil, hein. Temos o Saka aqui. Cara, como é difícil. Desde que ele saiu, eu tô montando o draft pra caramba. E esse time ficou muito da hora, velho. Mas, olha que time. A zaga tá incrível. O goleiro, meio campo, poderia ser um pouquinho melhor, né. Meio campo central. Mas, no geral, tá bom. Porém, vamos montar mais um. Vamos lá. Mais uma tentativa. Já temos o Ronaldinho Gaúcho. Eu vou pegar ele porque, olha só. Aquela posição que o Ronaldinho tá é meio campo esquerdo. Se eu não escolher agora o Ronaldinho, depois quando eu for pegar a posição meio campo esquerdo, não vai aparecer nenhum ponto esquerdo. Então, a chance do Neymar aparecer ali era zero. Então, já traz o Ronaldinho. Vamos pro ataque. Aí, chora com a Russo. Segundo atacante. Opa. Oh! Toma! Finalmente o homem apareceu. O mito da Euro. Só que não. Mas, enfim. Cristiano Ronaldo. Que isso, cara? Depois de... Quanto draft? Desde que ele lançou um milhão de draft? Um monte. Cinco de fintas. O homem é uma máquina. Finalização dele em 99. Tem ali uma condução interessante. E o ritmo. Deixa eu ver aqui, olha. Ele tem chute colocado. Bola parada. Veloz. E disputa aérea. É o robozão. Esquece. Depois de um ano, conseguimos. Meu Deus. Cristiano, muito bem-vindo. Agora é montar um time bom pro Cristiano render. Precisamos disso. E detalhe. Não sei se vocês viram, né? Mas tinha ali o Henri 97. Também é brabo. Poderia ser a dupla dele. Na direita, a gente vai de backhand. Ok. Três icons ali no meio campo. Ok, por enquanto. E a gente vai de maquilele. Quatro icons, né? Agora a zaga. Vamos lá. Temos o Danço e o Vasquez. Vamos de Danço. Mais imponente. Brabo. Bom jogador. Ih, Donnie. Não amarela pra gente. Manda carta boa. Poderia vir aquele mendin 97. Não veio. Temos aqui o Roberto Carlos. Mas aí, essa jogadora aqui tem três playstyle plus. Eu vou com ela. Já na direita. Tá bom. Vamos pegar aqui o Sanches. E vamos fechar com quem no gol. Boa. O Blackzinho 96. A gente tem um time legal já. Tá? Assim, esses icons aqui, ó. Não são os melhores agora, né? Tem vários outros jogadores bons. Mas pelo menos não são ruins. É isso. Agora pegar esse goleirão. Mas a gente precisa de um zagueiro. Precisamos de um zagueiro bom. Essa é a parada. E aí... Ó, eu vou pegar aqui o Salibar. Por enquanto ele vai ser o titular aqui junto com o nosso outro zagueiro. Mas a gente precisa de um zagueiro melhor. Mas Mala em 90. Tá valendo. Tá valendo. Vai. A gente deu um pequeno upgrade aqui. Mas tá valendo. Agora é volante, Donnie. Boa, que isso. E o Hiker faz a zaga também, ó. Rapaz, se a gente conseguir um volante melhor, o Hiker vai pra zaga. Vai, manda um volante, outro volante brabo. Gross. Mandou. E o Charanoglu. Comparando os dois, ó. O Charanoglu ganha no ritmo. Na finalização. Empata no passe. Ganha na condução. Ganha na defesa e ganha no físico. Só perde no físico, na real. Ué, vou com ele, mano. E aí a gente pode fazer aquele esquema, né? Faz isso aqui, ó. Agora se preocupar lá pro ataque. Isso! Já manda um ataque brabo pra gente que a gente já fecha o ataque. Caramba, coisa linda. Triste era o Ronaldo e o Cruyff, 97. Conseguimos. Ô, louco. Mandou aqui a Bom Pastor. Ela é braba, a gente tá bem, né? E esse goleiro aqui, ó. É isso só pra dar classificação mesmo. Vamos, 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 vamos. De magia, de magia. Faz meio campo direito, não faz? Pior é que não. Ele faz o ataque meio campo ofensivo? Melhor que o Zico, por enquanto. Eu precisava de um meio campo direito. Messi. Só que ele não faz, né? Ele faz a ponta. Mas tá bom, deixa o Messi aqui. Donnie aí. O que você vai fazer mais aí? O Walker, esse... Nossa, esse aqui é muito brabo. Esse aqui é muito brabo e ainda joga na zaga. Que isso, cara? A gente pode ver o que a gente faz com ele. Por enquanto eu vou deixar de lateral, mas... É, por enquanto eu deixei lateral. Por enquanto eu deixei lateral. Deixa assim. Seguimos. Aqui foi pra descartar mesmo. E agora? E agora? Pra fechar. Ok. Então o Messi vai ser nosso titular aqui, ó. No lugar do Zico. E o backhand ali é o nosso jogador mais fraco. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Uma dessas a gente manda o Messi pra lá. Traz outro jogador ali, o Di Maria, pra lugar do Messi. Na verdade, pensando em trozamento, o Di Maria, ó. Fica melhor. Não chegou aí pra 95, mas temos um time bom. Eu gostei do time. Não veio o Neymar, mas veio o Cristiano Ronaldo, que era outra cartinha que a gente tava atrás há muito tempo. Vou pegar o treinador argentino. Esse aqui. E aí fechamos o draft assim. Esses são os destaques. CR7 apareceu, nem acredito. Tá maluco. Walker, Hiker. E agora é ir pro jogo. Agora eu posso fazer uns negócios aqui também. Vou botar o Messi de titular, tá? Como a gente pegou o treinador argentino, o Messi ganhou um pontinho de trozamento. Então deixa o Messi titular, 97. É o melhor que a gente tem aqui no meio campo ofensivo. E juntamos as três lendas, né? CR7, Messi e Cruyff, 97. Vamos lá. Ramírez. Brabo. Ramírez, 97. A gente já testou. É brabo. Lo Celso, 98. E o Messinho ali. Ele já veio com o Ramírez. Boa. Aí o toque errado do nosso jogador. O Messi fecha a escalação no ataque. O cara é bom, mano. Pegamos um cara embaçado logo quando eu pego o Cristiano Ronaldo, 97. Olha isso. Tirou bem. Boa, Black. Ele daí, Cruyff. Ó o Messi. Boa. Por enquanto não consegui nem encostar na bola direito. Sete minutos de jogo. Messi bateu o escanteio. Jogando fora de casa. Hum, Davies botou na frente. Dançou. Foi bem. Ah, foi nada não. Qual é? Foi nada não, pô. Diretaço. Black pegou. Pô, bola pro Ronaldinho. Ronaldinho. Golaço. Golaço do Ronaldinho. Depois de muita pressão dele. Só o Ronaldinho. Yes. Yes. Messi. Comece. Uh. 2x0. Acho que o goleiro dele deu uma falhadinha, mas... Yes. Sobra campo pra jogar da... É o Cris. Cristiano. Ai, pegou o Ederson. Cristiano quase de cabeça. Atenção, policiada. Boa. Ai, ficou pra ele. Não é impedido não, hein. Vai, 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 vai. Tirou. Tirou. Messi. Ai, catou, velho. Ih, o cara correu do nada, mano. Que isso, meu amigo. Largou assim, velho. Ele vazou mesmo, tá? E um detalhe que eu não mostrei pra vocês. O primeiro jogo, o cara também desistiu, tá? Mas assim, começou a partida, o cara fez o Goncote e desistiu. Esse, o cara desistiu e tava jogando bem. 2x0. Que isso. Vamos lá. Vamos pra mais um jogo, então, né? Tá difícil conseguir um jogo. Rapaz do céu. Messi, torts. Com a ajuda e comentários de Caio Dio. Carabro. Rouba limpo pra acabar com a festa. Comecinho. Cristiano. Usou o Cruyff. Ai, o Ted Stegen saiu bem. Olha que perigo. Boa. Boa bola. Ai, pegou o Cristiano ali no carrinho, mano. Boa bola. Cris. Nossa, e essa é uma bomba, mano. Cruzamento. Ai, qual é o jogo? Para. Pênalti. Que isso, cara. Que que a gente foi garfado primeiro pelo jogo, não deixando a bola entrar de nenhum. Cara, o que a gente foi garfado agora não tá escrito, hein, gente. Que isso. O jogo não deixou a bola entrar. Depois, mano, foi muito pênalti. O cara deu um carrinho por trás ali, muito perigoso. Ficou a bola. Poxa, velho. Que isso, mano? O goleiro é um ninja. Pegou, cara. Tá maluco. A bola também ficou ali viva, né, mano? Pé do Cristiano Ronaldo. Ó o Cris. Ah, para. Vai pegar todas? Sério? Vai pegar todas? Descantei. Pô, Messi. Manda bem o Messi. Pô, jogado do Messi. Para, cara. Para, jogo. Para, para. Não dá. Muito que agradecer a trave. Uá, mano, esse jogo é muito irritante, hein. Praticamente o segundo chute ou o terceiro que ele dá no gol, depois a gente ter amassado de tudo quanto é jeito. Não dá. Não dá, né? Não tem como ter paciência. Meu zagueiro botou o pé na bola primeiro. Aaaaah. Acerta a arbitragem. Falta. Faz o gol. Não dá para fazer gol nesse jogo. Não. Cara, está bloqueado a função gol para o meu time. Ele vem carregando um ataque. Agora. Finalmente. 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 Tira toda a zica, Cristiano. Tira toda. Ele já amassou muito nesse jogo. Isso Sem comentários Olha lá, mano Com a perna direita, velho Com a perna direita, mano Ele acertou um chute perfeito no ângulo A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Pra bola rolar Obrigado Era do Cristiano, né O Cristiano que é bom de cabeça Não o Beck Bote cruzado Ter Stegen aceitou, hein Finalmente Finalmente Ele aceitou uma Olha o Messi Boa Escanteiozinho Vem de jogadinha Para, né Boa jogada Olha o Messi Ai, catou, velho Toma Pega lá, Ter Stegen Tchau, tchau, filho Tchau Pega lá Vai Vai lá Vai lá pegar Ter Stegen Pega lá Tá maluco Um golaço Ele saiu errado E aí, ó Messi girou E toma Acabou-se Eliminamos Ele Que isso, cara Poderia ter Foi um jogo bom O cara jogava bem Só que no primeiro tempo Era pra ter saído Tipo assim, uns 3x1 pra gente Ter saído pro intervalo com uns 3x1 3x1, 4x1 Foi bola na trave Foi o Ter Stegen pegando de tudo quanto é jeito Mas conseguimos a virada Só no finalzinho O Messi foi o melhor da partida, mano Se liga só Duas finalizações pra gente 11 pra ele Muita posse de bola pra gente Comparando com o time dele Bom, estamos na grande final, né Pra quem gosta do draft completo Prato cheio Van Dijk apelão Ok Tem ali O Di Natale 97 Que é brabo Colo no meio Pro Di Natale O cara é brabo, hein Di Natale Escapou bem Uh, quase tomamos já, hein O cara jogou bem, hein Ah O meu zagueiro deu um bote na bola O cara consegue finalizar mesmo com um bote ali, mano Tá maluco 1x0 O cara é brabo mesmo Mas final sempre é complicado Jogado Cruzamento Poxa vida, mano Nem pra sobrar no pé do meu jogador Chegar da aça do time Falta pra ele Roberto Carlos na bola Eu acho que é o Roberto Carlos Ele dá uma demoradinha Vem embora na área Diretaça mesmo Que isso O cara tem as mães, hein Vou jogar Ah Mano, o Van Dijk 97 é muito apelão, cara Ele faz tudo sozinho, velho Cristiano Ronaldo Pô, bola do Cris agora, hein Ah, é Beckham Messi Nossa, o Beckham errou o domínio Quebrou toda a jogada, mano E agora Quero ver a transição pro ataque Ronaldinho Por quê? Ele vai ganhando o método Vai ganhando o campo Quero ver, é pra fazer Olha isso Por que que a minha cabeçada não entrou? Aí o cara vai no contra-ataque Faz o gol, cara Que jogo, mano Quando que o Cristiano Ronaldo Com o playstyle plus De disputa aérea 97 Cara a cara com o goleiro A dois centímetros do gol Vai perder uma Não dá, cara Ah, olha isso, cara Saiu o escanteio Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Por que Por quê? Por quê? Por quê? Tem que parir um filho Pra você ganhar um jogo Hoje aqui no meu time Com o meu time, mano Oh, Messi Que isso, jogo? Ah Não dá, cara Eu tô jogando contra Mano, é a EA jogando contra mim Não é nenhuma pessoa Impossível fazer gol Cês tão vendo Olha aí Roubei a bola A bola fica com ele, cara Não dá esse jogo, cara Eu roubei a bola dele Esse cara tá com o hack, mano Não é possível Ou eu sou o cara mais arado do mundo Cara, que jogo é esse, velho? 4x0 Agora acabou Acabou É, já era agora, rapaziada A gente tentou Tentou O gol não entra Aí ele vai e faz o gol, né? Não tem jeito Poderia estar uns 4x3 Poderia estar um jogo mais justo E o cara é bom Eu sei que ele é bom Bom pra caramba Mas pelo amor de Deus, né? O UFC Agora não dá nem uma vontade, mano Tá maluco Fazer tentar fazer um golzinho de honra Gol lacrado lá, velho Tá maluco Tá acabando Agora, Próximo Acabou esse jogo aqui Mano, o que que é isso, hein? Mais uma vez O cara era muito bom Jogava melhor do que eu Com certeza Só que pelo amor de Deus, né? Quem chutou e o goleiro dele Fez de milagre A bola não entrava Igual outro jogo, mano Parece que pra ganhar um draft Você tem que, sei lá, mano Tem que parir um filho aqui O que que é isso? 3 finalizações pra ele Contra 9 Não foi uma diferença tão grande assim Agora se liga nisso aqui, tá? Ele chutou 6 no gol Ele teve 13 finalizações Mas que foram no gol Foram só 6 O meu goleiro só defendeu 2 Teve uma taxa de 33% Agora, olha a mágica Ah, detalhe Meu Oblak era da Euro 96 Brabíssimo Agora, olha a mágica Musleira, tá? A gente chutou mais que ele no gol Então a gente chegou mais que ele no gol A gente finalizou 9 Mas 7 foram no gol Uma mais que ele 5 defesas Taxa de defesa 71% É isso Pelo menos conseguimos O Cristiano Ronaldo da Ea Euro Finalmente Tamo junto e até mais